Brasília, porque o governo quer evitar confronto com o Congresso por conta da agenda econômica e segundo o jornal Estadão, o presidente Lula pediu ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad que tentasse encontrar uma solução política para o impasse em torno da reoneração da folha de pagamento. Caso as conversas não avancem, o Planalto já pensa em apelar ao Supremo Tribunal Federal por uma saída jurídica. E o pressionado Haddad disse ontem que está em negociação com lideranças do Congresso para tratar o impasse. Além disso, Haddad disse que a renúncia fiscal pode custar 32 bilhões de reais aos cofres públicos. Vamos ouvir uma fala do ministro Haddad. Eu fiquei de conversar com o presidente Lula, devo fazê-lo amanhã. Devo conversar com o presidente Lira, do qual dependem algumas decisões formais e de mérito. Isso deve acontecer na quinta ou no máximo na sexta de manhã aqui em Brasília. Tivemos uma conversa, não é a primeira, mas tivemos uma conversa hoje por telefone em que avançamos nos assuntos. Eu sempre procuro esclarecer os valores que estão envolvidos. É o Pérsia de 16 bilhões, a renúncia da Folha que é mais 12, o benefício aos municípios que são 4 bilhões. Meus amigos, nós vamos começar aqui com o nosso economista da mesa, o Rick Amelo, para entender, Rick, se de fato há necessidade de alguma medida, porque o governo insistentemente tem tratado essa questão de uma maneira a não se conformar com a decisão do Congresso. O Congresso decidiu que haveria a prorrogação da desoneração da Folha. Mas o governo metiu uma medida provisória lá, expediu no final do ano. Essa medida provisória já não vai ser mantida na íntegra, eles farão uma nova medida provisória para revogar a parte da Folha de Pagamento. Enfim, não dá só para se conformar com a situação e buscar meios para se adequar à decisão do Congresso? Rick Amelo. Boa tarde, Coba. Boa tarde a essa mesa incrível aqui. E a você que está nos ouvindo ou nos assistindo aqui na Jovem Pan. Olha, Coba, o governo havia prometido o déficit zero para esse ano de 2024. Esse déficit zero, o mercado inteiro não acredita no déficit zero. A gente entende que com as emendas que foram aprovadas no ano passado, com a gastança que o governo tem feito. O governo não tem sido um governo conhecido por reduzir gastos, mas sim por aumentar os gastos dele. O governo está desesperado para ou conseguir novas receitas, por isso que existem aí algumas novas tributações e tudo mais, e está desesperado para não ter mais custos. E aqui, essa desoneração, quando ela acontece, de fato, ela custa. E a desoneração, como o Haddad estava explicando para a gente aqui agora há pouco, não é só a desoneração, mas também algumas outras penduricalhas que estão aí nessa mesma votação, nessa mesma MP, acabam custando ao governo 30 bilhões. Então, o governo já não vai ter o déficit zero, certo? Ele não tem como... A receita é difícil de ele conseguir mais receita. Ele já está estrangulando o país com mais impostos, com aumento de carga tributária. A carga tributária tem aumentado nos estados com ICMS também. Então, vai estrangulando a população. Então, ele falou, olha, que essa matéria, essa matéria a gente não pode perder de jeito nenhum. A gente precisa, de fato, reaver esse valor que a gente entregou para alguns setores da economia, inclusive numa iniciativa de desoneração de folha conhecida não só no Brasil, como em outros lugares do mundo, que muitas vezes ela não dá resultado. Então, algo que custa muito caro que não dá resultado. Então, o governo entende que vai até o fim. Vai lá para o STF, vai fazer o que puder para conseguir não ter esse valor de volta que ajudaria a chegar mais próximo do déficit zero, que não vai acontecer ainda assim. Cristiano Villela, a intenção do governo é resolver no campo da política. Essa seria a orientação, articulação, negociação, diálogo entre o Ministério da Fazenda e o Congresso Nacional. Eles não querem levar para o STF. E se for para o STF, Cristiano Villela? A gente talvez não vá encontrar aí uma outra tensão agora entre o STF e o Congresso Nacional de novo, diante de tudo que a gente já viu acontecendo, essa crise entre os poderes no ano de 2023, será que se essa questão for parar no Judiciário, isso não vai piorar as relações entre os poderes da República? Por quê? Se for parar no Judiciário, ou o Judiciário vai falar que o governo federal tem razão, o Executivo, ou que o Congresso tem razão? Imagine só, as duas ocasiões não seriam tão boas para a harmonia entre os poderes. Quero a sua avaliação, Cristiano Villela. Olha, você tem toda a razão, Coba. Primeiramente, uma boa tarde a todos que acompanham o Linha de Frente, aos amigos aqui da mesa. Nós vemos o governo, nesse momento, numa encruzilhada, ou decidir politicamente, ou ir para o Supremo Tribunal Federal e botar fogo no parquinho. O Brasil está vivendo um momento de grande ebulição entre os poderes. Não é o momento de botar mais fogo nessa fogueira. Não é o momento de alimentar esse conflito que hoje a gente vive entre os poderes da República. Nesse sentido, o governo errou e errou feio em lançar uma MP. Aos 45 do segundo tempo, no dia 28 de dezembro, às vésperas do fim de ano, os deputados e senadores estavam curtindo as suas férias e foram surpreendidos por essa medida provisória. Uma medida provisória que atenta contra aquilo que foi decidido de antemão pelo Congresso Nacional. E se o governo judicializar essa questão, o governo vai estar, de uma forma totalmente equivocada, colocando em xeque o poder judiciário e o poder legislativo para além do seu poder executivo. Então, eu vejo que o mais adequado, o mais ponderado, o mais correto para todo mundo é que executivo e legislativo cheguem num bom termo, mesmo ficando registrado que o erro, nesse caso, foi do executivo, que deveria ter apresentado propostas anteriormente. no momento onde esse tema estava sendo discutido pelo legislativo. E não deixar o legislativo decidir para depois, no calar da noite, vir com essa MP. Ricardo Rous, você acha que o governo perdeu o timing, perdeu o tempo correto de colocar suas forças, seu empenho para discutir essa questão? Porque todo esse debate está se dando exatamente agora, depois que a lei já foi aprovada, a prorrogação da desoneração. E eles estão, aparentemente, na crítica dos opositores, estão levando para um terceiro turno, insistindo em uma questão decidida. Você acha que tem aí um erro de estratégia no governo em ter deixado para muito tarde, para o final do ano, para fazer por medida provisória, depois de uma aprovação no Congresso, depois da derrubada do veto no Congresso? É algo para o governo analisar, fazer uma autocrítica? Boa tarde, Kubayashi. Boa tarde aos colegas aqui da bancada. Boa tarde a toda a audiência da Jovem Pan. Nos acompanha aqui no Linha de Frente. Kubayashi, eu acho que sim. Acho que o governo perdeu o time. A discussão era esse projeto, quando esse projeto de lei estava no Congresso Nacional, sendo discutido a extensão dessa desoneração. Ali era o momento do governo colocar as fichas, discutir com o Congresso Nacional, apresentar propostas alternativas, explicar tudo isso que ele está querendo explicar agora, depois que o Congresso Nacional aprovou uma lei estendendo o prazo dessa desoneração. Nos 45 do segundo tempo, como já foi dito aqui, havia medida provisória, manda para o Congresso os deputados, senadores de férias, viajando, são surpreendidos com o ato do governo. Então, aí, para mim, faltou um pouco de habilidade por parte do governo, que poderia ter sentado na mesa de negociação um pouquinho atrás, quando esse projeto estava em discussão no Congresso Nacional. Não fez. Colocou a MP. E agora a MP causou uma distorção, uma distensão com o Congresso Nacional. O ministro Haddad já sentou com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, para tentar ajustar algumas arestas. Está conversando com o presidente Lula, que é um grande articulador político. É importante a gente ter sempre isso em mente. E eu vou explicar já já o porquê que eu acho que esse movimento é um movimento que o presidente calculou antes de fazer. Por quê? Haddad conversou com o Pacheco, já disse agora na entrevista que vai conversar com o Lira, vem apresentando os números do buraco que pode ficar no governo. E o presidente Lula, nesse movimento todo, disse, nas informações que a gente tem, disse ao Haddad o seguinte, negocie com o Congresso, vá com o Congresso, é por ali o caminho certo. Mas, em último caso, nós podemos judicializar. E é aí que tem a grande jogada do presidente Lula. Ele acabou de indicar o ministro da Justiça que tem uma grande articulação no Supremo Tribunal Federal. Acabou de indicar o ministro para o Supremo Tribunal Federal, que agora, no final de fevereiro, é empossado no STF. Ou seja, ele também conta com o Supremo Tribunal Federal como um grande aliado. E aí fica aí um desentendimento, vai ficar uma distensão entre STF e Congresso Nacional. Mas o presidente Lula está apostando as fichas na negociação com o Congresso Nacional, onde ele tem uma base frágil. Mas, se não der certo no Congresso, vamos judicializar que no STF a gente tem uma articulação maior. Guilherme Mendes, seja muito bem-vindo pela primeira vez conosco aqui na nossa mesa de debates do Linha de Frente. É um prazer recebê-lo. As recomendações são as melhores. A expectativa está lá em cima. Seja muito bem-vindo. Quero sua avaliação também sobre essa questão envolvendo a DAD, Congresso Nacional, desoneração da Folha e tudo o que a gente está vendo aí nessa tensão existente entre os poderes. Bom, Cova, boa tarde. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Espero, de alguma maneira, colaborar com os debates. Eu acho que veio primeiro o erro e agora o acerto. O erro da MP, sem dúvida, causou uma série de ruídos e as consequências aí no desgaste que até então não tinha aparecido entre o Congresso e o governo tiveram aí um primeiro capítulo. Mas aí o presidente Lula, ao chamar o ministro Haddad e pedir por uma solução política, eu acho que aí ele acerta e tenta consertar essa saia justa daquilo que a MP causou. A questão da judicialização, aí eu acho um pouco mais complexa. Eu acho que é óbvio, como o Ricardo colocou aqui, é sempre uma possibilidade, uma saída, mas acho que a saída é que ninguém quer, nem o Congresso, nem o próprio governo, porque traria para a discussão um outro poder que nesse momento está quieto, já é muito pressionado, já é muito criticado e uma discussão de um impacto econômico tão grande na geração de empregos, no crescimento da economia, cairia no colo do Supremo como um mediador aí nesse conflito entre o Congresso e o governo. Então, acho que assim, a solução política é sempre a melhor, não é? A decisão do Congresso é uma decisão política, a decisão do governo é uma decisão política e não faria nenhum sentido judicializar a política. A gente comenta muito sobre isso, é claro que há a questão orçamentária a ser equacionada, o ministro Haddad até sinalizou, e aí vem um ponto polêmico, com uma saída de tentar fazer uma compensação da casa de 2,9 bilhões com a taxação das compras internacionais acima de 50 dólares, o que seria também uma medida extremamente impopular, mas que ele, na função de ministro da Economia, ministro da Fazenda, vai tentar, de alguma forma, diminuir o rombo causado no orçamento do governo desses 32 bilhões que vão custar a desoneração. Então, assim, finalizando, eu acho que a política vai dar conta desse problema.